Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer gente, esse bolo massa pronta Itaikwara. Gente, é uma massa nova que eu estou experimentando, tá bom? Aqui gente, eu coloquei no recipiente toda a massa. Vou acrescentar 3 ovos. Para você que está chegando agora no canal, fique à vontade, se inscreva, deixe aí seu comentário, deixa aí seu like para ajudar o canal a crescer. As massas de bolo prontas, gente, elas são fáceis de fazer e no verso da embalagem vem tudo explicadinho para você estar fazendo aí o seu bolo, tá bom? Aqui eu coloquei, gente, 3 colheres de manteiga e uma xícara de leite, tá bom? Lembrando, gente, pensou em fazer bolo, já liga lá teu forno para estar aquecendo, tá bom? Agora aqui, gente, com um fuê ou com uma colher de pau, você vai mexer aí toda essa massa. Se você tem batedeira, você pode estar usando a batedeira, mas ela na mão, gente, é super rápido, tá bom? Esse bolo, gente, eu vou colocar numa forma redonda, tá bom? Aquela que tem um furo no meio e essa massa não vai fermento, geralmente as massas de bolo pronta não vão fermento, gente, é uma dúvida que as pessoas sempre estão perguntando. Outra coisa também que as pessoas perguntam se pode colocar água no lugar do leite. Eu sempre respondo assim, gente, pode até colocar, mas pode mudar a textura do bolo, tá bom? Porque tem pessoas que não pode consumir o leite. Mexi aqui, gente, fica uma massa bem lisinha, super rápido e fácil de fazer. Agora eu vou pegar a minha forma untada e enfarinhada, gente. Eu enfarinhei com fubá, mas você pode enfarinhar com farinha de trigo também, que vai dar super certo. Esse bolo, gente, vai assar entre 30 a 40 minutos, mas você fica atento porque depende muito de cada forno e da potência de cada forno. Esse é um bolo sabor milho. E eu quis trazer pra vocês porque é uma massa nova, eu nunca tinha usado, gente, e deu super certo e o bolo fica muito gostoso. Coloquei pra assar e o nosso bolo ficou assim, gente. Olha só que tudo de bom, que lindo que ficou. Pra você tomar o seu café da manhã, o café da tarde, ou até mesmo fazer um lanche na parte da noite, pra você que não tem o costume aí de jantar, né, gente? Olha só, gente, ele fica bem douradinho, gente, crocante por fora e macio por dentro. E acreditem, gente, esse bolo eu paguei só R$ 2,99 nessa massa. Pode acreditar, gente. Olha só como fica fofinho, como fica bem douradinho, gente. Olha, gente, que maravilha de bolo, que tudo de bom. Pode fazer que eu tenho certeza que você vai amar esse bolo, tá bom? Então, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse. Esse bolo de massa pronta. E taiquara, gente, é uma massa nova, tá bom? Pode fazer que dá super certo. Então, gente, o vídeo é esse. Tchau, fui, fica com Deus. Tchau.